Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje na verdade ele nem estava programado, o comandante Ranieri aqui é testemunha disso, mas apareceu um colega aqui no nosso laboratório e nos pediu para montar um QDC com geral de 500A, isso mesmo. E eu não podia deixar vocês fora dessa e gravei todo o passo a passo da montagem desse QDC. Na verdade esse QDC vocês vão ver que ele é composto de um geral de 500A e vai ter dois parciais de 250A. Vocês vão ver que vai ficar muito bacana essa montagem e vocês vão ver todas as dificuldades que se tem na hora de montar um QDC com um geral de 500A. Tem de vista que a corrente aí já é um pouco alta e tem que ter cuidado na hora de dobrar os barramentos, enfim. Não vamos então dar muito spoiler, vamos partir logo para o nosso vídeo e você vai anotando aí as dicas que então vai te ajudar muito, tá bom? E aproveita e já dá uma moral para a gente, confere aqui a tua inscrição no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like para a gente. E também eu vou te pedir outra coisa, vai nessa setinha torta aqui, compartilha com os teus amigos este vídeo e chama eles para vir aprender como é que se monta um QDC com um geral de 500A. Beleza? Porque agora a gente vai rodar a vinheta e vamos colocar a mão na massa então, vem comigo. Bom galera, agora sobre a nossa bancada, como eu já falei no início do vídeo, nós estamos montando um QDC com um geral de 500A. Vou já mostrar para vocês aqui, tanto o geral como esses dois parciais que estão aqui. A princípio eu quero explicar para vocês a arrumação, o layout que a gente fez aqui na chapa do painel. Tendo em vista que o cliente veio assim, foi muito rápido isso aqui, a gente estava aqui com o comandante e de repente o cliente chegou e estava com essa urgência para montar esse quadro aqui, ele já precisa fazer a instalação. Então não tive muito tempo de pegar detalhes, cortando a barra e tal, mas o máximo de detalhes que eu puder mostrar para vocês eu vou mostrar durante essa montagem desse QDC, tá bom? Estão todos soltos ainda aqui, os disjuntores, tanto o geral como os parciais, barramento, está tudo solto ainda. Eu fiz só fazer a disposição aqui, para eu ter noção de espaço, que isso é muito importante. Quando se trabalha com barramento, principalmente quando você tem barramentos horizontais, como é esse caso aqui, e agora a gente vai ter que medir as barras para sair do disjuntor geral alimentando o barramento principal e do barramento principal alimentando esses dois parciais aqui. Então tudo isso a gente vai mostrar no decorrer da montagem desse QDC aqui, tá bom? Agora eu vou chamar vocês mais perto aqui e vou explicar mais alguns detalhes sobre essa montagem. Vem cá comigo. Bom, aqui nós estamos usando esse disjuntor caixa moldada, né, de 500 amperes, né, esse rapaz aqui que vai ficar na parte superior do quadro. É um disjuntor de 500 amperes, como você pode ver aí, certo? Ele vai estar logo aqui em cima, ele será alimentado com dois cabos, né, por fase, na parte de cima, eu deixei aqui, tem o canaleta de um lado, tem o canaleta do outro. Para que chegue a alimentação, serão dois de 120 por fase. Então pode vir um de 120 por aí, pode vir outro de 120 por aqui, não tem problema. Dá para vir todos pelo mesmo lado, mas eu já deixei canoeta dos dois lados para facilitar na hora da manutenção. Isso é muito importante você pensar não só na montagem, mas também pensar na manutenção e principalmente na instalação do quadro. Esse disjuntor vai ficar logo aqui acima, certo? Está quase definido o espaço dele aqui. Eu vou precisar ter um espaço da saída, né, eu tenho a fase RST ou L1, L2, L3. Esse barramento aqui será o barramento L1, L2 e L3. Então eu preciso pegar essas medidas aqui, né, da fase L1 para cá, L2 e L3, para fazer essa alimentação saindo do geral para esse barramento horizontal. Após isso, o que é que eu vou fazer? Vou medir também os barramentos que vai chegar aqui na parte superior desses disjuntores parciais. Como vocês podem ver, eu tenho dois disjuntores parciais de 250 amperes, tá bom? Então tem esses dois carinhas aqui. Eles vão ficar nessa parte inferior, tá aqui o outro aqui também é de 250. Eu vou mostrar para vocês também o detalhe da fixação desses disjuntores aqui, que é bem legal os cuidados que você tem que ter, porque ele é fixado através de dois parafusos, né? Tem dois aqui em cima, tem dois embaixo. É vazado aqui, os parafusos saem aqui, ó. E a maioria da galera coloca polca na chapa, né, por trás. Eu gosto de abrir rosca, porque na hora de você substituir um disjuntor desse, você não tem como tirar a chapa, né? Em muitos casos não tem como tirar a chapa para poder tirar a polca por trás. Então, eu vou tentar aqui fazer a marcação e fazer rosca na peça. Na própria peça aqui, abrir rosca, fica bem melhor a fixação. Então, teremos a saída do geral para o barramento principal e teremos a do barramento principal para os dois parciais aqui. Esse barramento que estamos usando aqui é um barramento para mais de 500 amperes. Eu vou mostrar para vocês que é um barramento que tem... É de 1,5, né? Eu estou pegando aqui já de 1 para zerar aqui. É um barramento de 1,5 por 1,5 por 1,5. Pode ver que ela tem 1,5 de largura. 1,5 por 1,5 vai dar aproximadamente aí perto de 550 amperes. Tá bom? Já os barramentos que irão alimentar os parciais, a gente vai estar usando aqui esse barramento, esse outro barramento aqui que tem uma espessura menor. É um barramento de 3,8, 3,4. Deixa eu só conferir. É um barramento de 3,4, como vocês podem ver, por 1,4. 3,4 por 1,4. É um barramento que dá mais de 250 amperes. Quase 300 amperes dá esse barramento aqui. Então, esse aqui será o barramento que a gente vai usar aqui nos disjuntores parciais. Então, vai acompanhando aí. Eu vou precisar acelerar um pouco agora. Por quê? Porque eu vou marcar os isoladores. Em primeiro lugar, dica, já deixo o barramento principal fixado. Então, a posição dos disjuntores vão se adequar ao barramento já fixado. Então, vamos lá. Bom, galera, uma desacelerada agora para mostrar a vocês o que foi feito. Aparentemente, vocês veem assim, pensa que não foi feito nada. Mas, vou mostrar para vocês o que a gente já fez aqui. Olha a marcação. A marcação da fixação do disjuntor caixa moldada de 500. É, como eu falei no início, a gente pegou as medidas aqui. Que eles saem aqui os parafusos. E jogamos para cá. Isso é feito com bastante cuidado. Porque, se você errar aqui, o disjuntor é fixado ou atravessado. Então, tudo no esquadro, pegando o eixo e o esquadro lateral da chapa. Aí, você marca as furações. Isso é bem tranquilo. Já aqui, a gente conseguiu já definir o furo dos isoladores. Está aqui o furo dos isoladores. Já estão aqui. Já estão marcados aqui os três furos dos isoladores. Aqui também. Certo? Então, agora é só a gente furar e fixar os isoladores. Furar também o disjuntor geral. Já está marcado. E aqui, o mesmo procedimento que a gente fez no disjuntor geral de 500, a gente fez nesse de 250. Olha só. Marcamos aqui. Apesar dele vir apenas com dois parafusos, já deixo como dica também. Faça os quatro, certo? Esses disjuntores caixa moldada, até uma certa capacidade de corrente, eles só vêm com dois parafusos de fixação. Mas, mesmo assim, eu faço os quatro furos, abro rosca. Porque vai que quebram a rosca ou você danifica alguma coisa, você tem furos reserva. Mesmo jeito aqui. Tá bom? E por que eles estão desencontrados aqui? Vocês podem ver que eu tenho um do lado. Tenho um do outro aqui. Essa barra, ela sobe mais. E assim, foi a opção do cliente. Tá bom? A princípio, eu dei a ideia da gente colocar dois aqui, ó. Dois aqui. E a gente pegaria a alimentação deles direto aqui, dessa lateral do barramento. Mas ele preferiu deixar assim. Foi uma opção dele. Por quê? Porque ele disse que não tem pretensão de aumentar a carga. E até porque, para ele aumentar a carga, ele vai ter que aumentar o disjuntor geral, que é de 500. E aqui, a gente tem os dois de 250. Então, obedecendo a opção do cliente, a gente vai usar esses dois disjuntores aqui. Um do um lado, o outro do outro. Por quê? Tem a saída, né? Outra dica também. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Quando você sai com esse barramento para alimentar o outro principal aqui, esse barramento horizontal, você ocupa um certo espaço aqui. Imagina que eu vou sair com a fase R, vai vir para cá, a S para cá e a T para cá. Então, muito cuidado, para você não fixar o disjuntor aqui, na hora de você fazer a alimentação do disjuntor parcial, não coincidir com o barramento do disjuntor principal. Tá bom? Então, ele foi para cá, livrando aqui a alimentação, certo? Tanto do geral como dele aqui. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vou tirar tudo isso aqui, fazer as furações e fazer a fixação, então. Vamos lá. Bom, galera, voltando rapidinho aqui, eu vou explicar a vocês o que foi que a gente fez até agora. Como vocês viram, fizemos todas as furações, tanto do disjuntor geral, fizemos os disjuntores parciais, já estão fixados, né? A gente abriu rosca e fizemos a fixação dele aqui na chapa. Os isoladores já estão fixados, como vocês podem ver. Tudo rosca na peça, né? Eu vou até tirar aqui para vocês verem. A gente corta um pedaço do barramento roscável aqui, ó. E com a rosca na peça, a gente fez só fixar o isolador. Qual o próximo passo agora? A gente marcar a extremidade da barra para esse furo aqui do isolador, certo? Para a gente poder, então, fixar as barras, já deixá-las fixadas no local com o parafuso. E após esse passo aqui, que é de fixação das barras, a gente vai, então, fazer as marcações aqui e as dimensões dos barramentos. Tanto desses dois aqui, que serão os dois disjuntores parciais de saída, como a alimentação que vem do disjuntor geral, beleza? Vamos dar continuidade aí. Bom, galera, como vocês viram, concluímos, então, a fixação dos barramentos, né? Já está tudo fixado aqui. E eu fiz uma amostra aqui do barramento do disjuntor parcial, né? Que a gente vai alimentar os disjuntores parciais. Mas fiz em primeiro lugar a fase R ou L1, que vai ser essa daqui. Vou colocar aqui para vocês verem, certo? A princípio, o que é que a gente vai fazer? Saindo aqui do L1, do L1 do disjuntor, a gente vem para a barra aqui, L1, livrando essa que vai passar aqui, lógico. E vamos, então, para esse outro aqui, ó. Que também é a mesma fase, ó. Então, a gente precisa fazer duas iguais a essas aqui, a essa aqui. Vamos fazer a fase S e depois a fase T, tá bom? Lembrando que após confeccionar, fazer a virada de todos os barramentos, a gente vai fazer a furação de fixação no disjuntor, também no barramento principal. Vamos pratear, né? Usar o nitrato de prata. Isolar as áreas de contato e fazer a pintura aqui de acordo com o padrão de tinta, né? O padrão de cores que vai ser usado aqui, tá bom? Então, aguardo você no próximo vídeo, então. Bom, galera, então a gente vai parar por aqui, para o vídeo não ficar tão extenso, certo? E no próximo vídeo, então, a gente vai dar continuidade, né? Como eu falei para vocês, vamos fazer os barramentos dos disjuntores parciais, também do disjuntor principal. Fazer as furações, fazer toda a parte de prateamento dos barramentos, isolar as áreas de contato, fazer a pintura e deixar tudo montado aqui. E vocês vão acompanhar tudo isso no próximo episódio, tá bom? E agora eu convido você, logo aqui abaixo vai aparecer um quadradinho, você clica nele e será direcionado ao nosso site. E lá você conhece o nosso curso de comandos elétricos do zero, tá bom? Na lateral eu vou deixar mais vídeos aí, você continua aprendendo conosco, com conteúdo de qualidade e na praia. Grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo. Valeu! Valeu!